Estiveram representadas as igrejas batista, católica, presbiteriana, as religiões de matriz africana, além da espírita e a judaica. A proposta do Estado é que as escolas públicas aproveitem as contribuições das diversas religiões para a construção de uma sociedade menos violenta. A ideia é convidar todas as visões de mundo, as visões religiosas, para fazer uma apresentação, replicar essa concepção do mundo sobre horizontes de vida, sobre o modo de viver, de enxergar o mundo. É que eu quero levar para dentro da escola, para trazer um debate não do bem de consumo à nossa juventude, mas de horizontes de vida, de futuro, de visões de mundo. E eu quero fazer, abrir um ciclo, não é do ensino religioso dentro da escola, é de fazer uma apresentação onde levar conhecimento. O convite foi bem recebido pelas lideranças religiosas. Algumas delas já apresentaram propostas para contribuir com a iniciativa. É necessário que a educação ganhe uma nova dimensão, um novo direcionamento. A gente é educado mais para adquirir conhecimento, tecnologia e, às vezes, valores históricos que não representam nada para a sociedade. Como você pode pensar políticas públicas, pensando os terreiros como articuladoras de políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, acesso à juventude.